Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como resolver este problema do tinfoil, quando você tenta ir fazer os seus downloads e simplesmente o download não acontece, então fique ligado e não se vá, e se você não é inscrito no canal se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal, e agora a gente vai para o tutorial isso acontece porque simplesmente o tinfoil está desatualizado e as lojas que estão aí conectadas elas não estão mais funcionando, então para a gente poder resolver esse problema nós vamos precisar aí baixar o discord, porque através do discord a gente vai ter acesso às lojas que estão aí online ok? então discord você pode baixar diretamente no seu celular através da play store ou pode baixar o programa diretamente aí no seu computador, após fazer o download você vai fazer o cadastro do discord e estando conectado você vai vir aqui aonde tem esse mais e vai colocar o link que eu vou deixar aí na sua descrição do vídeo, assim você vai entrar aqui no discord para ter acesso às informações após você entrar no servidor, você vai clicar aqui em how to access, você vai colocar barra, enter, vai apertar o enter aí no seu teclado e ele vai mostrar aí para você a sua senha, lembrando que você vai olhar essas informações aqui que tem no discord e no lugar aqui de your passcode here, você vai colocar a sua senha, então essas informações você vai colocar no seu tinfoil para conectar nesta loja, ok? você aperta o menos no controle e você vai colocando as informações conforme estava escrito no discord você vai colocar o protocol que é https host que é enter.pixelshop.pk username, você vai colocar o username que aparece ali o password, você vai colocar o que aparece ali no discord para você naquele texto grande onde está escrito ali e o título você pode colocar conforme você quiser, no caso o pixelshop que seria a loja que disponibiliza aí os downloads, ok? após você fazer todos esses passos, você vai reiniciar o seu tinfoil e quando ele iniciar novamente, ele já vai aparecer a mensagem carregando a loja normalmente e você assim já vai poder fazer os seus downloads normalmente como antes, ok? então se eu te ajudei, deixa seu like, curta, compartilha e não esquece de deixar aí a cidade da onde você está falando para eu saber da onde você fala um abraço e até mais um abraço e até mais